Bem galera, estamos aqui com as duas motos que nós temos a MT-09 Tracer e a XTZ250 Lander ambas as motos estão aqui, como vocês podem ver esta aqui é a MT-09 Tracer, uma senhora de uma máquina e temos de cá também a XTZ250 Cilindradas moto top também, ambas da Yamaha e daqui a pouco a gente vai estar sempre nas estradas filmando o desempenho de cada uma são motos que merecem destaque, esta serve tanto na área urbana quanto na área rural e temos também a MT-09 Tracer que é uma moto que é uma mistura do A-Naked mas é chamada de crossover porque ela possui um motor da MT-09 com uma carenagem da Tracer isso faz dessa moto uma pilotagem altamente segura confiável e confortável aí nas rodovias é uma senhora de uma moto também bom pessoal, por enquanto é só essa apresentação vou fazer um takezinho das motos aí e passar para vocês fica com Deus Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?